Tá procurando cartão de crédito internacional? Então esse vídeo é pra você! O cartão de crédito PAN Visa Internacional é excelente por quem está procurando benefícios e ainda quer uma chance de zerar as anuidades. Além de ser um cartão internacional, com ele você conta com as vantagens de participar do programa PAN+. A cada R$ 1,00 gasto você acumula pontos e pode trocar por produtos e serviços. Apesar de cobrar anuidade, existe a possibilidade de você zerá-la através do programa Use Mais Pague Menos. Mas pra isso, você vai ter que gastar uma quantia considerável todos os meses. Tudo sobre o seu cartão, como fatura, limite, boleto para pagamento, transações, controle dos gastos, pode ser feito pelo app do PAN. Lá você controla o seu limite, seus gastos mensais e outras funções. E aí, você sabia que você pode solicitar o cartão PAN Visa Internacional direto pelo site da Foregon? Então se você procura por um cartão pra usar dentro ou fora do Brasil, essa pode ser uma ótima opção. Gostou? Quer saber mais sobre outros cartões? Então fique ligado no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Porque aqui, nós descomplicamos os bancos.